Pô, Elia, vai ali no meio, você para? Às vezes começa a solir, hein? Vamos resolver, vamos resolver! Olá, família. Mini-Hate tá aí, levando a minha... Indo lá levar a minha caminhonete. Bom, tô aqui na oficina. Ai, não sei, ó, tô... Tá cabeça quente, mano. Tá cabeça quente, gastei muito dinheiro hoje. Tô estressado, o chevetinho tá ali na rampa, família, ó. Ah, tem até um gato lá em cima, mano. Dá um zoom de tour. Tem até um gato lá em cima, ó. Bom, família, assim, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo, mano. Tô aqui na oficina do Seu Bordes. Ontem eu vim aqui fazer a revisãozinha no carro, né? Trocar as molas. Fazer o servizinho, nem fazer, né, mano? O carro eu recém peguei, tem que trocar um monte de peça. Só que, cara, eu não quis vir aqui ontem. Até o porquê o Seu Bordes também tá lidando com os carros ali. Tá cheio de trabalho ali, mano. Daí eu não vim incomodar. E tem essa treta ainda com esse cara aí, o cliente dele aí. Essa treta aí, mano. Quebrei o vidro do cara, eu tenho medo dele vir aqui quebrar da Ford Honda. Onde eu já mandei o mini-hater, ó, leva a caminhonete e vende fusca. Porque o cheveto aí tá na rampa, família. Zanata, a gente pega um pedaço de pau e fica escondido ali atrás do caminhão. Tá. Tá. Se chegar um chevetinho cor de bosta, você faz um favor pra mim, você corre e me avisar, mano. Tá. Eu tô com medo dele vir aqui quebrar o vidro do carro. Tá bom? Faz isso por mim aí. Bom, família, o chevetinho tá aqui na rampa. O Edson já trocou as molas dele. Foi? Não, não é pra ir sair na bunda dele, não, men. Não viaja. Não, mano, não viaja, doido. Não é preciso fazer isso. Pega o principal, pega. Pega. Olha aqui. Se ele erra, deixa eu chegar aqui. Espera, Tanaka. Tem que ver como é que ele vai chegar aqui e conversar comigo. Eu vou conversar com ele hoje. Só que tem problema, mano. É se você já dá uma paulada nele, não. Espera eu conversar. Quando eu te der a letra, você dá uma paulada na cabeça dele. Mas bem na cabeça. Tá bom? Como é que tá o braço aí? Tá bem. Aqui, ó, tá machucadinho? Não, não tá, mano. Não pode forçar, mano. Aí, ó, tá meio sangrando ali, ó. Tire aí, quero ver como é que tá a mão. Tá fazendo a fisioterapia? Aí, aí tá, não. Já marcou? Hum, hum. A mãe já marcou. Tá, família. O Zanata, né, sabe o que aconteceu com ele, ó. Mexe os dedinhos. Ó, aqui já tá com bastante força, família, ó. Deixa o braço assim, reto. Deixa o braço assim. Pera aí. Tem que treinar aqui, Zanata, ó. Pera aí. Baixa aqui, ó. A mão tem que tentar forçar aqui, ó. Você com a tua outra mão lá, você tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Pra não, tipo, o Zanata perdeu o movimento da mão, cara. Mas do dedinho tá forte, hein, né, Zanata? Tá. Se Deus quiser, você vai voltar, tá, mano? Fica lá com o pedaço de pau lá. Não vai, não vai. Aperta bem aqui, tá? Quer que eu arrumpe você? Eu, 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 eu. Consegue colocar? Fica lá escondido, ó. Não é ele que tá vindo? Zanata, fica esperto, me avisa. Achei que era ele, família. Um barulho de carro velho ali. Bom, família. Chevetinho não tinha um pingo de óleo, mano. Um pingo. Bom, tinha bastante, né, mano? Vocês falaram, fogo que vocês falaram, não tinha óleo? Não, tinha bastante óleo. Ele tá muito grosso, um caldo. Só que como vai 4 litros, é pouco, né, mano? Pra 4 litros. Então, e tá vazando aqui, família, também. Tá faltando uma peça, mas não vai dar tempo de eu ir lá comprar, porque ainda hoje eu quero ir pra trilha. Vitor, ué, você tenta acelerar aqui, mano, que eu não quero nem conversar com aquele cara do Chevet. Quanto mais a gente acelerar aqui, é melhor pra invasar. Ele tá pra vir aqui conversar comigo, é? O Jack saiu correndo aí pra chamar ele. Certeza que o Jack vai contar alguma coisa, sabe? É que fizinha, né, mano? É, os ídolos dos cacos aqui, família. Olha aí. Isso é pra ele aprender, mano. Nada, Zanatta? Nada? Nada do cara aparecer? Fica olhando aí, mano. Qualquer coisa você me avisa aí. Ai, esse cara aí tá me incomodando, mano. Pô, é um carro cor de bosta. Como é que é a cor de bosta? Hum? Que? Não entendi. Vai cagar no carro dele? Não, já não faz isso. Já quebrei o vidro do carro do cara. Pode ficar suave, Zanatta? Ó, é só pra você ser meu segurança. Qualquer coisinha, você vai lá e dá uma paulada nele. Pode ser? Deixou, eu vou ficar em cima da laja lá. Fica aqui no terraço que é melhor, família. Fica aqui, eu tenho a visão de tudo. Ai, ai, ai. Só estresse. Olha aí, minha família. Tá aqui, dá pra mim ver tudo, ó. E duvido que ele venha que eu arraspar um pedaço de pau. Ô, Tanaka. Nada, né? Fica rondando aí. Qual que é a tua mão boa? A esquerda? Claro, né? Não, mano. Não é, não. Nada a ver, Tanaka. Olha aqui. Não é pra chegar quebrando. Olha aqui, Zanatta. Ixi, Maria. Ô, Tanaka. Não é pra chegar quebrando. Não é pra dar pancada no carro dele. Eu vou conversar com ele, entendeu? Aí, se ele vir pra cima, você, ó, quebra o carro dele, tá? Pode quebrar até ele junto. Fica aqui em cima, família. Porque aqui eu tenho a visão. Quase de tudo. Na rua aqui. Eu tô bem louco, na real, pra eu terminar esse carro pra ele me meter o pé, mano. Marra, ficar estressando ainda. Tá vindo gente de lá e dá pra ver quando vem daqui, ó. E ele vem daqui de cima, mano. Ele mora aqui no bairro. Ai, ficar aqui em cima de boa, né, mano? Nem que vorte. Parece que o seu Borja tá ligando pra ele, hein? Nossa, o carro, o ônibus do carro. Escutou, família? Eu tô escutando a conversa do seu Borja aqui, cara. Eu peguei bem no finalzinho da conversa. Sabe o que o seu Borja tá falando, mano? Que se o cara vinha aqui... Agora que esse elevador ligado, não tô conseguindo escutar mais. Mas eu entendi mais ou menos assim, ó. Se esse cara vinha aqui, mano, querer vim fazer treta, diz que o seu Borja vai expulsar ele da oficina, mano. Meu, cara, você vem com a porta aberta, esse animal. Nossa, já chegou todo errado. Ô, estaciona direito esse carro, hein, homem? Ei, sobe aqui em cima. O Mini-Reit chegou, mano. Chegou já fazendo bagunça. Moleque do cão. Nossa, que canseiro que eu tô. E aí, só de boa? De boa, não quero te falar nada, né? Fala o quê? Mas eu passei ele pelo rio. A hora que eu passei pelo rio, o Jack e o cliente do seu Borja... Sim, o Jack tava aqui, saiu vazado a hora que você... Parece que você tava até esperando eu. Ele tava com o cliente do seu Borja, com um pedaço de pau na mão. Eles tão juntando, eles tão só esperando a tocar. Eles vão te juntar? Puta, merda, sério, velho. Não, mano, o problema é que é assim, ó. O problema é que eu tomar prejuízo é só no Fusquinha ou no Chevette aqui. É, mano. Mas, mano, ou eles vão juntar em tudo. Puta, merda. Estaciona direito esse carro lá, doido. Você vê que a porta aberta? Ele desligou lá as três vezes lá pra entrar. Meu, cara. Você vê que a porta aberta parou no meio da rua, irmão? Ah, mano. Que tais fora, mano? Ainda parou na frente da obra aqui. Será que eu não vou voltar de Fusquinha? Sério, viado? Doideira. Bota uma ré aí. Sabe, nem dirigir, rapaz. Olha o Jack vindo aí. E aí, Bob, tá de boa? Mano, não tava muito boa. Ué, o que que tem? O que que ele tava passando lá na frente? Ele foi buscar meu Fusca. Você passou lá tirando nós lá, mano. Que tirando? Não, ninguém tá provocando ninguém, mano. Vai fora. Falou que não quer papo com você, mano. Ué, mas então... Como é que vai ficar as coisas? Quando eu tiver aqui na oficina, ele quer aparecer aqui? Mano, você quebrou o vidro do cara, né, mano? Quebrou mesmo, Jack. Quebrou mesmo. Não é essa história, né? Você vê que tem o quebrou o vidro do cara. Ele tá lá no Rio? Mano, ele falou que ele tá lá. Tá esperando, mano. Falei, cara, não fiquem fazendo... Vai me acabar com o carro. Não sabe dirigir, né, mano? Você só sabe dirigir carro automático. Ele quase tacou no Rio lá o carro. Tá doido como é que dá pra espiar aí de... Ah, mano, ele é meu amigo. Pelo menos ele é meu amigo. E você? Cinco anos de amizade... Pai tá traíra. Pai, solta aí o empurro. Vai me acabar com o motor de arranque, cara. Brigando desse jeito. Nossa, mano. Acelera essa merda, cara. Ele vai cobrar... Ah, Jack, vá, bate a merda, velho. Vai cobrar. Ué, mano, ele vinha aqui pra nós conversar? Vai vir. Tá, vai deixar o carro no meio da rua. O negócio é que tá embaçado. Vixe Maria. Sai ali, maneta. Sai dirigir carro automático mesmo. Sai. Rápido. Rápido. A gente deu pra joelho essa bosta. Paz pé no Jack. Paz pé. Aí, aí, aí. Calma, maneta. Calma, maneta. Ó, a senhora nem gata ré. Gata aí de primeira. É, minha família. Fiquei meia hora lá em cima. Desce aqui embaixo. Tá tudo salve. Piazão não apareceu aqui. Até melhor que ele não apareça. O chivetinho tá terminado, mano? Terminado. Então fechou, mano. Vamo lá dar uma rola. Ô, William, tu quer ir ali com nós? Bora. Ah, vamo ali no terrão. Vamo lá. No beco do Jack ali, certo? Vamo lá. No beco. Tomar que o Jack não esteja lá. Vamo já pegar a cabeça. Eu vou lá na tua área lá, ô. Cadê ela? Se você chamar o cara do morro lá, você tá fudido. Deu, Edson? Vamo? Bora. Par de mexer nisso aí. Vamo. Vamo, menino. Vem com a pão. Vem com a bateria, não vai pegar a carro sem bateria, animal. Meu Deus. E moçada, agora vamo dar partida nessa bicha que eu passei duas semanas fazendo esse motor pra nós ver se vai funcionar, porque eu fiz ele ter baixa em cima e deixei o bicho baguado. Então tá aquele pau. Agora eu não sei se funciona, né? Esse 16 válvulas aqui? É, esse é um 16 válvulas de OHC. Putz. E agora é o seguinte, bicho, eu vou dar partida pra ver se funciona. Depois de duas semanas, família, seu Borges trabalhando nesse motor, ele vai funcionar pela primeira vez. Trabalhoso, hein, mano? Eu vi o tanto que ele se lascou nesse motor, né? Pegou, Borjão. Tá batendo com o relajinho. Tá melhor do que o Fusca. O que que achou? Tá batendo, né? Parece que funcionou. Funcionou, né, cara? Caralho. Vai entregar hoje? Dá uma olhada lá, mano. Ó, das correias, tudo novinho, ó. Passando, correndo. Nossa, graças a Deus, né, Borjão? Meio vazionetinho, só alegria. Aí você vê que o mecânico é bom, né? Só temos uma partida agora. Ainda nem carregou direito os tuchos. Mas dá pra ver que o funcionamento ficou pra agora. Que bom, né? Tá, então, de amanhã, em diante de férias? Amanhã, eu já de antes de mal, tô deixando aqui, ó. Porque... Eu tô me aposentando na área mecânica, com 46 anos de mecânica. Agora... Caralho, esse foi o teu último motor, então? É o último motor, sim. Você vai fazer pra você, não, pros outros, né? Agora, eu vou trabalhar só pra nós, da equipe, do YouTube. E é isso aí, família. Vai, vai dar boa. Deus quiser, vocês viram que o velho é baguá mesmo, pegou um jacaré pela unha. Deu até um tapa na orelha dos jacarés. Tá, isso é doido. É isso aí, seu Borjão. Seu Borjão, vou ali fazer um cabo de guerra ali e já vou, tá? Boa sorte. E amanhã, seu Borjão tá aposentado, família. Daí, ele vai poder sair com nós aí pro rolê. Bom, o que foi feito no cheveto aqui, família? É... Não foi, Deus ouviu. Tava sem óleo, meu chevetinho. Graças a Deus, nós fomos ver hoje. Aqui, ó. Luz, família. Iluminação. Tirei o teto, né, mano? Aquele pano preto. Faltou só o grobinho, né? Agora... Tinha ângulo que você filmava, assim, escurecia a tela, a câmera. E agora, com esse ledzinho aqui, ficou, ó. Mumu. E, mano, depois nós vamos pegar e pintar esse teto aqui, de branco. Pra ficar melhor a filmagem. Que esse carro vai botar os coloridos, né? Pintar o displayzinho, né? Depois... É, arrancar toda essa carne de sarado, deixar sem nada. Vamos lá, Anterrão? Vamos. Escapar daqui, se o Piazzão não vai vir conversar, mano. Então, até melhor não vir, né? Daí, pelo menos, a gente não se incomoda. Tá funcionando tudo, Atis? Então, vamos ligar ele aqui, família? Fiquei arrumar a afiação aqui, mas isso aí eu vou fazer com o tempo. Que era mais... Pega o Fusquinha, Atis. Vamos lá. Vamos lá no bairro do Jack, lá. Ó, sobrou um litro de óleo ali atrás. Uhum. Vamos lá, Doutor? Família, eu vou fazer... Pra você ter intenção. Eu vou fazer um vídeo fazendo um cabo de guerra. E depois eu vou encerrar esse vídeo da melhor forma, mano. Eu tô com uma ideia aí de... Vou fazer uma proposta aqui pro seu Borja, pra gente montar um negócio. Um negócio pra dar dinheiro. Jack! Meu irmão! Vem cá! Cara, eu acho que eu tenho que conversar com esse cara mesmo, mano. Pra mim pedir desculpa por ele. Não, com certeza. Sabe? Eu não quero que também você fique bravo, às vezes. Não, não tô bravo, mano. Mas foi meio pisada, né? Quebrar o vidro, mano. Quebrei porque assim, mano. Se eu marcar com você um racha e eu combinar de valer alguma coisa e você tá aí correndo, Ninguém vai fazer isso, cara. Eu fiquei puto mesmo, mano. Entendi, eu entendi a tua... Tua puteira. Quer chamar ele pra poder conversar? Mano, era o certo, né? Não chamar ele, mano. Mandei mensagem aqui, mas ele falou que tava meio... Eu vou fazer uma proposta pro seu Borja aí, cara. Acho que essa oficina aí vai ser minha, mano. É mesmo? Pra comprar? Não, eu vou comprar. Vou alugar ela, né? Alugar? Alugar pro seu Borja e vou fazer um negócio pra dar dinheiro. Cara, porque você sabe, né? Foi o último dia dele aí, né? É, ele falou até no vídeo que vai ser aposentado, né? Bom, família, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a câmera aqui, vou lá fazer meu racha lá, e aí você tenta convencer ele aí pra rolar aí. Tô tentando falar com ele aqui, mano. Tá bom? Olha aí. Ah, deixa playboy, né, mano? Na lancha. Na lancha ali, família. Mandou um videozinho pro Jack aqui, ó. Playboyzão, né, mano? Ele é dono? É, dele é lancha. Aí, ó, que que ele tá reclamando pra pagar? Filha. Acho que ele é porra nenhuma, Jack. É, ele trabalha nessa lancha aí. Pode ser, pode ser que ele trabalha. É, isso aí é apontador do histórico. Ó, vamos indo lá. Lá no Jack, lá. Tá, família? Depois eu encerro esse video pra conversar com ele, tá bom? Ok, minha família, ó. Acabamos de ir ali, fazer o video. É... Até esqueci, mano. Quando eu vou pra resolver o problema, ele não tá aqui ainda na oficina, mano. Não tá, né? Ainda não chegou, né? Vamos parar aqui, mano. Aqui dá pra parar, né? Pode parar. Mandei mensagem, galera. Por Geraldo. Lá desse vídeo. Como é que eu desligo isso aí? Aí. Mandei... Desliga o fio pra mim aqui, pai. Por favor. É lá, ó. Mandei mensagem. Oi? Já era embreagem. Ah, mas também o Edson é maneta, cara. Ô, Edson. Você que tá dirigindo? É o Eric. Ô, Edson. É o que? Por que você é imbecil, homem? Não, você quis fazer graça lá com o Fusquinha e acabou a embreagem. Tá, hein? Tá andando, homem? Tá andando o quê? Claro, homem. Ô, o que que tu falou de embreagem? Ah, foi ele aqui, então, que estragou. Hã? Foi naquela hora lá no cabo. Ah, então foi ele que estragou. Ah. Comeu a embreagem do bagulho. Pisa e fica... Ah, mas não tá explicado. Ou você tá louco também. Quer testar? Ah, vai ali, vai. Ah, eu não sei, cara. Eu largo o Fusca na mão de alguém e da galera e destrói, porque eu tô dirigindo o Chevette aqui, ó, até agora, ó. Tu que veio de lá agora. Não, pode ser que seja você. Sim, foi o que eu vi, tu, que tá queimando embreagem. Ah, não tem que colocar a culpa nos outros. Ó, eu acho que pode ser o Edson também, que tá tentando fazer drift. Só sei que eu peguei o carro e tá queimando embreagem. Ah, mano, eu já tô aí puto. Não, não, não. Ô, ele não chegou aí? Cliente, seu Borges não chegou aí? Não chegou aí? Olha lá, olha lá, olha lá. Aonde? Tá vindo lá? Tá vindo tu, filho. Ah, ele tava escondido lá atrás, lá, ó. Ó, cara, né? Ô, seguinte, ó. Ô, Edson, desce aí, porra. Desce aí, caralho. Desce pra ajudar aqui, ó. Desce aí, caralho. Desce aí, vai que o cara vim pra cima de mim. Desce aí, porra. Desce aí, caralho. Segura a câmera aqui pra mim. Rápido, rápido, rápido. Segura a câmera. Segura a câmera, cara. Ele tá vindo, porra. Segura a câmera, segura a câmera. Ó, lá, 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 lá. O que que deu? Lave direito, caralho. O Jack tá junto? Ó, o Jack. Meu irmão, na paz, tá? Muito bom, irmão. Ele quer conversar, na paz. Olha, você me falou que era o grande, ó. Desce aí pra não conversar? Então, desce aí pra não conversar. Você me roubou, sabe que você me roubou lá. É que eu vou largar, eu vou lá na frente, né, mano? Não, então porra que você fugiu? Não, não. Só conversar, mano. Tudo resolve na conversa. Você colocou atrás dele, eu trouxe aí, ó. Agora se resolve, mano. Beleza, então. Mas desce pra não conversar, ou vai ficar assim? Cadela, né? É folgado, ó. Vai achar o jeito que ele chega. Ó, já vai entrando na pedra. Cadelão, né? Ó, só rapaziada. Deixa ele ir. Ó, segura ele. É, quer dizer que ele tem um monitor. Tem que ver se ele não tá armado, né? Olha lá, olha lá. Vou pegar alguma coisa lá, mano. Vai lá, vai lá dele, vai lá. Ó, só fala com ele lá, mano, que eu quero conversar. É, ó, fica de olho. Ele trocou o vidro lá do carro. Ele trocou o vidro já. Não, ó, para. Parem de folia, pelo amor do céu. Já deu. Ah, aqui tá se coçando. Já foi lá falar com o seu Borja, mano. Ele foi falar com o seu Borja, né? Ah, não. Poxa, não. Ó, para, mano. Vamos conversar tudo de novo, mano. Os caras... Os caras vêm de conversar desse jeito nunca vão se entender. Mano, na verdade, ó. Quer conversar? Olha, olha. Vai ali no meio, você para. Eles começam a solir aí. Vamos resolver, vamos resolver. Meu Deus do céu. Vamos ver. Tchau, tchau.